O Pai, Eterno e Inefável, Deus impalível, triador do universo, das dominâncias do teu reino, o trono do teu poder, do alto dos altos, do altos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe os filhos, com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, o de todo o cinto, o Pai, que o caso de com todos os alunos. Meio dia em Brasovia! PANICO! 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 Vai começar mais uma toqueira, é o PANICO! Puxa a descada e abra a torneira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão, se for menina, fica selada e entra no colchão. É PANICO Zé! É o PANICO Zé! É o PANICO Zé! A semana que se findou pode ter sido ruim, mas essa poderá ser uma semana muito boa ou pior que a semana passada. Tudo vai depender dos búzios, do tarô e do destino. Afinal de contas, a cigana leu o meu destino. Eu sonhei. Palavras de otimismo com o Pedro Gigante. Palavras de otimismo com o Pedro Gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa semana a todos, vamos lá. Matar um leão por dia é fácil, difícil mesmo é desviar das antas. É, isso é complicado, camboleza. Se tem um monte, né? Quem você convidou? Com o engravida, pode ir, bom dia. Alemílio, estamos aí, cadê o coitado? Estamos aí, tranquilíssimo. Tranquilito. 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 Muito bem, hoje aquele delicioso e gostoso fala que eu te chupo na segunda-feira. Exatamente, você pode ligar agora 0800 777-1009. A ligação é grátis. Boa, boa. Viada, pico. Por que a facineira não luta Karatê? Carinha. Tem um negócio do pó. Porque ela luta capoeira. É, capoeira. Essa é boba, é que tá sério. Ava, ele acabou de relitar o relitario da chiclete, hein? É, capoeira. Essa é a mesma chiclete. As mulher da lente. Vou fazer o mil que chegue. Elas são tão belas. Vão comer suas panelas. O som vinte é malar. Vou fazer com nada em galas. Já está na hora. Já, pra ver com nada. É, bicho, brinca linda. Essa é a terra. Mais do que nunca. É, pra pessoa. Bom. Tudo bom que tá comigo? Belezinha. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Esse é um pânico para todo o Brasil. Estamos aqui com esse sorriso no suave. Que beleza. E uma puta conta no negativo. É verdade. 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 Muito bem, queridos. Esse é o pânico aqui na Jovem Pan. Você liga 0800 777-1009. Bate um papo e fica na sua, por favor. Alô. Emílio? Sim, senhor. Quem fala? É daqui de... Evinópolis. Evinópolis? Never made. Evinópolis? É, lembra? Semana retrasada. Semana retrasada. Semana retrasada. Puta. Não lembro. Tá em mim. Perto de Bauru? Perto de Bauru. Perto de Bauru. Claro que eu lembro. Pode falar, querido. É... A Tássia tá aí? Tá. Tá aqui. Tá. A Tássia. A Tássia. Tá aqui. A Tássia tá. Ela tá no Escriptor. Tá. Ela tá atendendo... Na Monchiripada. Ela tá atendendo vinte e quatro horas agora, irmão. Serão Xerox. O Teide se negocia. Agora não tem mais tempo de vir pra casa. Eu sou eu agora. Eu sou o agenciador da Tássia. Beleza. Aí ganha dinheiro, gente. Vou te falar. Vamos faturar! Ó, pra falar que a Tássiana entra no contato. Tássiana Facinho, arroba gmail ponto com. Eu que respondo. Olha, cê não fica se metendo na vida dos outros. Eu vou mostrar tuas fotos aqui. Não vou, eu para. Vou mostrar tuas fotos que cê tira. Tá bom, tá bom. Cê larga e cê trouxa. Brincadeira, gente. Lógico que não. Muito bem. Fala, o que que cê quer o... Então, o Bola parece que não gosta dela. Só fica pegando o pé dela. Eu pego no pé de todo mundo, inclusive no teu, irmão. Se você me encher o saco, cê de Rondonópolis, sei lá como chama essa cidade, eu já acabo com a tua raça também. O louco é o capeta, irmão. Vem o louco. O louco é o Faustão que fala, é. Muito bem. Daqui a pouquinho enche o saco. Ela, Isabela, pode. Hoje tem Sabrina Sato passando no Tô da Tena. Sensacional. Sabrina Sato e da Tena. É um troço de papadeiro. Muito bem. Você liga 080077-1009. Fala que eu te chupo. Alô. Quem fala? Marcos Flávio. Marcos Flávio. Belo nome. Isso deve andar com a picareta na costa, irmão. Na costa. Isso aí, Bola. Fala, irmão. Fala, quem que é, hein? Que que é, Bola? Como é que você tá? Isso joga que era para as galinhas. A equipe da Jovem Pan, isso aí, irmão. Eu também parabenizo a equipe da Jovem Pan. Parabéns. Um beijo aqui. E as afiliadas. Fala, querido. Muito bom mesmo. Eu gostaria de parabenizar vocês aí. Isso é muito bom. Porque vocês aí, desde o ano 2000 aí. Desde o ano 2000. Você ouve a gente desde o ano 2000? Qualquer um. Cuida aqui pela Jovem Pan Maringá, né? Ah, Jovem Pan Maringá. O nosso querido Luizinho. O velho e guerra. Isso. Luizinho é um clássico. Luizito é um clássico. Você conhece o Luizito? Organizador de afterpast. Não, não. Eu vou te dar um chaveiro agora. Passa lá na Jovem Pan Maringá. Isso, isso. Você vai ganhar um chaveiro. É, beleza. Tem propaganda do bolo em Maringá. É um chaveiro de titânio. Isso, tá bom? Tô vendo o carro. O que que cê faz em Maringá? Não, eu tô no Maringá não. Eu tô de Paranavaí, né? Eu curto pela Jovem Pan Maringá. Ah, cê ouve pela Maringá. Paranavaí é perto aí de Maringá, não é? Pertinho aqui. Peste a norte, Marama. Toda regiãozinha aqui perto. Cidade é boa. Região boa. Região boa. Muita menina bonita. Muita mulherada bonita, hein? Olha, eu vou falar pra você. O dia que você for pra Maringá, Guilherme Santana, cê nunca mais vai voltar. O Zeradão do Pânico. Cê conhece Maringá? Não conheço. Tem família lá. Minha irmã mora lá três anos, quatro anos. Nem visita a irmã. Então visita. Então vá para Maringá. Cê não vai precisar. Um abraço a todo o povo aí do Zentura, né? Povo da onde? Zventura. Zventurinho. Ele bolou a camisa da minha mãe. Vai, vai, vai. Quem fala? Edilson Júnior. Edilson Júnior, né? É o Maleta, é o Mala lá, ó. Brother Z. Eu também gosto dos seis, do set. Fala, amorzinho. O que que cê quer, amorzinho? Oi, Milo. Oi. Não, tô indo subir no estúdio aí terça-feira. Terça-feira, sai. Cê não vai gastar dinheiro comigo, não. Fico aí uma semana. Não, não. Não, não. Na casa? Na casa da mãe. Não vai gastar nada comigo. Cê quer ficar uma semana onde, irmão? Deixa eu falar, cara. Aí no estúdio. Não, eu sempre não conto esses japoneses aí. Cê acha que aqui é albergue, irmão? Cê acha que aqui é albergue, irmão? Cê acha que não é albergue, não, velho? Cota o japonês. Cê acha que aqui é albergue? Alô. Oi, Milo. Quem fala? É o Paulo. Oi, Paulo. Tudo bem? Tudo bacana. Paulo de onde? Serra, Espírito Santo. Opa, Espírito Santo. Pode falar, Paulo. E aí, tudo bem? Eu quero parabenizar vocês aí. Adoro vocês, viu? Obrigado. Parabéns. Então, pessoal, principalmente o pessoal da Nova Guarda aí, o Gui. Da Nova Guarda. Obrigado. E vocês aí que são da velha guarda. Da velha guarda. E principalmente aí o mais velho, né? Que eu tava dando pra prestar atenção na TV. O Evandro tá uma bicha velha das casas. E cê tem razão, irmão. Quero um pouquinho, querido. A bicha velha tá laciada. E a bicha velha é lascada. Ele tá com a idade do Elton John. Peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Peraí. A bicha velha. A bicha velha, né? A bicha velha, mas com condições. E aí, que ele fez a papada. Foi no ponto fraco. Eu me lembro agora de uma situação. A bicha velha. É tipo aquela bicha velha que fica na beira do portão. Passa o garotinho na rua. Ele fica na porta de casa ouvindo o casu. Cê conhece bem, né, Carioca? Pegou muito em São Gonçalo, né? Pegou muito em São Gonçalo. E fala assim. Pegou mal. Peraí. Menininho. Deixa a bicha velha falar. E ali, te pagar. Aí, a trilha sonora tá assim, ó. Disparo contra o sol. Sou forte, sou por acaso. E te pagar com hot dog, né, querido? Lá em São Gonçalo. A gente dava um tênis. Não mexe com a bicha velha, meu. Quer um lanche? Quer um lanche? Aí o Carioca. Pegava um Nike, um Lecheval. Bicha velha, um colher gato. Meu pai comprava pra mim. Deixa a bicha velha. Eu sou uma bicha velha, sou experiente. Eu tenho histórias pra comprar. É, primeiro tinha o pai pra comprar pra mim. Muito bem. Vamos tocar uma música, Gabiruzinho? Deixa a bicha velha. Toca a música pra bicha velha. Falou o outro. Falou o outro cicoteado. Dança, 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 Dança Estamos de volta aqui, essa é a Jovem Vó, a maior e melhor rede de rádio do Brasil, você liga zero oitocentos sete 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 mil e nove, é o nosso telefone, está aqui Marcos Guesa, Amanda Ramalho, Evandro Santo, essa equipe fantástica, essa bicha velha, que ainda está toda desbençada. Muito bem, você liga zero oitocentos sete 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 mil e nove, a ligação é grátis aqui, daqui a pouquinho teremos Sabrina Sato nesse programa. Alô? Alô, peraí, peraí, ô Emílio, peraí. Ô, maldito, maldito. Porra, cara. O Carioca tá aí? Tá. Pois não. Ô, Carioca, já que não tô exato, faz o Marcelo Rezende aí pra mim fazer o festival aqui, só pra não passar em branco hoje. Pra mim fazer, ele falou. Deixa o cara. Nem segue, ele deve falar. É isso. Vai, faz lá. Faz o Rezende. O que que você quer, meu irmão? É, com certeza, né? Aqui é o festival, tô esperando a notícia, né, ô? Tá bom. Notícia de que, irmão? Porque dá um tiro no cara, qualquer um, pô. Só pra fazer o... Nós vamos dar um tiro no cara. Olha aí, bicha velha é a pre... Olha aqui, Carioca, você pegou muita bicha velha e estourou o carro, irmão. Olha aí, a bicha velha é a presa, irmão. Você tá me ajudando pra atravessar o curso, irmão. Percival, quem é o seu irmão? Você viu a bicha velha, Percival? Ah, ah, o único que não pegou bicha foi o Zucker, mas ele já nasceu o Rico. Ah, meu Deus do céu. Essa pegou todo o... É, mas a bicha velha tropeça sozinha, então vai ficar, né? Você pegava o maquiador de emitir vídeo, Santana. Você pegava o maquiador de emitir vídeo. Mas não era velha, era novinho, não era velha. Ai, caraca. Olha aí, o Elton Jô ficou bravo. A bolosa! Parei de tomar remédio, tô tensa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ai, sacanagem. Eu acho, eu acho uma falta de respeito e consideração pra um cara tão legal. De trinta e oito anos. Eu também acho, é um absurdo. Eu também acho, é? Ó, ó, ó. Eu sou velha, mas faço direito, querido. Deus que me livre. Faz, agora eu entro na faculdade agora. Alô. Alô. Quem fala? É o Tomás, de Boracéia. Fala, Tomás. Bom, Emílio. Tudo bem. O que que cê manda? Joia? Não, mandar aqui um alôzão pra Boracéia. Eu sou o Tomás, amigo do Boracéia, o Daniel, que já foi aí. É o Matura, mas... Beijo pro Daniel. Você é de rádio, não é? Eu sou de rádio. Tá vendo? Com certeza, dá pra ver pelo time da voz, não é verdade? Pelo time da voz, eu me imagino também tô um pouco confuso aí, por causa da gripe. É, dá pra perceber o jeito de falar. Cê não consegue conversar normal, né? É, eu consigo mais conversar normal. A pessoa me pede, por exemplo, eu vou na padaria, me vê dez põezinhos, por favor. Que rádio você trabalha, querido? Eu trabalho, agora por enquanto eu estou de freelance, fazendo várias gravações comerciais. Tipo, comercial de quê? Comercial, é, pessoal, pessoal da rádio liga pra mim, eu gravo, mando texto e eu gravo. Mas o que, por exemplo? Cê tem um... Comercial de... Catuaba. De loja também. Então faz o comercial aí. Vai, rebenda. Vamos ver aqui uma loja bem simples, tal. E aproveite essa super promoção, venha para a nossa loja com tudo com dez por cento de desconto no cartão. E parcelamos em até dez vezes sem juros no cartão de crédito. Venha correndo, venha para a nossa loja e aproveite. Aê, arrasou! O final, o final, sabe como é que tem? Você tem que falar assim, ó. E venha tomar um cafezinho sem compromisso. É verdade. Legal. É, tomaram um cafezinho pra gente sem compromisso. Sem compromisso. Olha, boa sorte pra você. Obrigado, Amino. Tive de bom pra você. Tá bom? Qual é a rádio aí? Qual é a rádio? Ó, tem o meu site, é tomazmeonec.com. Tá certo. Tem umas locuções suas pra gente ouvir? O que que tem no seu site? Ó, tem no meu site, eu já fui no Show do Tom, na Ana Rickman, no qual é o seu talento, fazer imitações. Sério? Isso é bom. Que imitação cê faz? É, Silvio Santos, Marília Gabriela. Olha, eu quero um dia aí conhecer vocês. Só coisa nova, só as novidades. Como é que é o Silvio? Ah, tem um bom apoio. Não, não, bom, não, Silvio Santos, Marília Gabriela. Um lançamento. Olha, Marília Gabriela aqui tá um pouco, né? Uma coisa fantástica, formidável, mas tá um pouco frio, porque foi uma gripe hoje. Ah, não consigo falar muito, né? Cê fez isso, Ana Rickman. Cê foi fazer o quê? Eu escuto, Ana Rickman. Por isso que o programa dela solta o ar. Alô. 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 Atração. Alô. Alô. Quem fala? Oi, aqui é o Fernando. Fernando? Fernando, mano. Esse também, mas com fumo. Onde cê mora, Fernando? Moro aqui em Sorocaba. 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 Pode falar, Fernando. É do Retiro dos Artistas? É do Retiro dos Artistas. Isso, onde a sua mãe tá aqui. Não, é por causa da bicha velha. É. É o Retiro dos Artistas. Retiro dos Artistas. Eu estou no ar, na rádio, na TV. E o Bola deveria estar comigo, que ele é mais velho. O Bola é mais velho de todos. Para, pessoal, o Lão Lobo, gente. Pega o banheiro. Ele tá no Retiro dos Artistas. O Evandro, eu tô na aula do remédio. A bicha velha. Eu vou, vou. Vai trocar a fralda. Evandro, vem colocar seu pullovers. Tá pro remédio. Vai trocar a fralda, Evandro. Vai lá. Pega pro garoto juja. Ai, que horror, você. Eu vou falar o que a fripaz com você. É a bicha velha. É a bicha velha, é bonitinho. Eu vou falar o que a fripaz com você pra levantar um coisa aí. Levando o brilho. Pode falar, vim no livro. Não, não, não é médio. Pediram pra te entregar um calço aqui. Pera aí, ó. Ó, 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 ó. Pera aí, gente. Cala a boca, Gabiru. Cala a sua boca, rapaz. Eu ganho muito pouco. Ah, meu, entendeu o volume disso aqui. Entendeu, vamos lá. Quanto é que tá aposentadoria? Chega, chega. Chega, dá pra falar. A presidência. Ele já entra no buzão. Ele já entra no buzão pela outra porta, gente. Cinco anos. Ele para na vaga de doce no mercado. Eu pego táxis, querido. Eu faço a insênua. O chucho já dá o braço, vem e saia dessa. Ai, que pôde. Minha boleta. Ai, que futuro. Pega o fila, colega. Presidência social. Eu já tenho desconto e ingresso, colega. Eu tenho igual você, filha da mãe. Você tem quase cinquenta, demônio. Não paga remédio. Paga meia no semana. O engraçado é que é tudo novinho, né? Tudo novinho. Fala é um bebê. Carioca também, mocinha. Só quem posso falar sorrero, sou bicha velha. Mas é bota e pera do meu pé. É senhora que ajuda. Toca a música. Música, música. Música. Hoje o tamanho. A couve estourou. 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 Let's go tonight. A couve estourou. 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 Quase estourou com alguém só Ai, aquelas couves 0800-777-1009 Aqui é o Pânico na Jovem Pan Você liga, conversa, troca uma ideia É aquelas coisas que todo ser humano gosta muito de fazer Porque afinal de contas É muito bom Bater um papo Gostoso com alguém Trocar ideias É muito bom bater um papo gostoso com alguém Alã Alô Opa, tudo bom pessoal? Daniel de Boracé Fala Daniel Tranquilo, tudo joia? E aí, David, beleza ou não? Tranquilo, e aí, Emiliano, como é que tá as coisas aí? Como é que cê acha, Emiliano? Ah, cara, eu acho que cês devem tá trabalhando muito, né? Igual eu, igual todo mundo Fala, Boracé, o que cê quer? Seja breve, vai Não, não, tô ligando pra dar um alô pra vocês aí, pô Já deu o alô? Isso, já Então, alô, tchau Já deu o alô, já deu o alô Alô, alô Alô e tchau, alô Eu tô muito com, eu tô Minha vontade mesmo é ver vocês ao vivo, cara Nossa, você tem vontade de viver ao vivo? Mas cê tá bêbado, cê tá uma caçada, sacana? Não, mas é sério mesmo, rapaz Eu queria, eu queria, eu queria, eu tô lá e dar um rolê lá em São Paulo Aquela 13 de maio lá, velho A 13 de maio A 13 de maio, cê quer conhecer o capítulo Cê quer conhecer a 13 de maio O que cê quer, o que cê quer conhecer em São Paulo? Fala Tá bêbado aqui Oi, Evandro Fala, fala Diz-se que o Evandro é um gato, é isso? É, achou um... Ah, era lindão, pi É, é um gato Manda, manda um abraço pra nós aqui de Campinas aqui, ó É um caminhoneiro É o caminhoneiro Minha gente, é caminhoneiro, me ajudaram muito Amo os caminhoneiros, obrigado, devo muito aos caminhoneiros Já me chamaram de Sula Ô, caminhoneiro, você tosta a borda? Não, cê é louco, eu tô tosta a borda Aqui eu só uso o plato e no fim Só uso o plato, mas cê quer conhecer o Evandro? Ah, mas ele quer conhecer o Evandro, é de Campinas Depois reclama de falar mal É uma experiência fulgada, gente Ô, 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 Emílio, cê tirou a Carolzinha, aquela loirinha lá do programa? Eu tirei porque eu tiro o que eu quero e ponho o que eu quiser Exatamente Ô, rapaz, mas eu acho que o Bolinha deve tá comendo lá, filho, certeza É o respeito, rapaz, respeito o casal Cês não respeitam a gente Depois quando a gente zoa, aí falam que a gente humilha Fala que você é corno, que cê pega o caminhão, tua mulher dá pros outros aí Aí cê fica bravo Aí cê fica bravo com nós Que enquanto cê tá lá no trecho Fala pro irmão aí, ó, fala pro irmão aí, ó Fala pro irmão aí, ó, quem quiser eu passo o plátino aqui no... Tudo é plátino, ele pegou ontem, né, o cartão Você passa o plátino, eu vou falar onde você vai passar o plátino, velho Ah, a ascensão da classe C me desespera Era bom quando existia a elite... E plátino médio Ah, meu Deus do céu, viu, agora todo mundo tem plátino Todo mundo tem benefício Quem fala? Tchau, tchau Todo mundo é cinco estrelas Alô, alô, quem fala? Ô, cara, caiu a linha, velho Caiu a linha, seu filho da mãe Daqui a pouquinho, ligações fantásticas aqui no Pânico Daqui a pouquinho, Sabrina Sato ligando para personalidades É isso, Gabiru? Da Atena Da Atena? Olha Alô Alô, Emílio, quanto tempo Quem fala? Rácius Isso, sou eu, Rácius Rácius Nossa senhora Ele tem que sentar com saudade de mim? Muita, muita Nenhum Como é que vocês estão? Como é que você acha? Eu acho que vocês estão ótimos E você, como é que você está? Vamos indo, estamos aí, né? O que você está fazendo de bom, Rácius? Eu estou em horário de almoço agora Ouvindo o Pânico e ligando aí para vocês, claro Melhorou as espinhas? Oi? Melhorou as espinhas? Oi? Melhorou as espinhas? Putz, isso daí é um negócio complicado, cara Por que espinhas? Olha a culpa Eu não sei por que ele está falando de espinha, velho Ah, mas não é, o Cinta Liga é louco, velho É, e aí, eu quero falar com você, Dom Emílio Estou esperando você me chamar, cara Chamar para quê, pô? Pô, é o meu currículo que eu levei em fevereiro, cara Gente, eu vi Em fevereiro está para o carnaval Alô Ele está esperando o Emílio chamar ele Pô, esses caras querem emprego Está debilóide, meu Alô 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 Quem fala? Olha a animação É o Neves, quem está falando Quem? Neves Neves? Neves É Ganhou na Mega Sena, Neves? Ganhou na Mega Neves Fala, Neves Ah, não É que está animadão Ainda não, mas eu não desisti, não Tá certo, aí não desista nunca Fala, Neves, o que você quer? Ó, não dá para mexer um pouquinho na câmera A Amanda não está aparecendo Ah, vai dormir Não acredito Não foi, irmão Alô É diretor agora Quem fala? Olá, Augusto Fala, Augusto Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte Para uma música agora É de Aranha É de Aranha Uma poesia especialmente Saudade Do negócio Do pessoal do pânico Como eu, dos tempos que eu era participante Isso, vai chorar, vai chorar não Especialmente Falando de que a poesia? Das poesias Panela de pressão Ah, panela de pressão é fácil Ah, você é papo Vai lá, faz uma panela Ah, sou papo a nós Panela de pressão Feito para usar Para cozinhar feijão Carne Carne Com Feijão dentro Batata Comzida Peraí, ouve aí, porra Começar de novo Vai, panela de pressão Panela de pressão Feito para usar Para cozinhar arroz Feijão Mandioca Batata doce Pronto Para terminar de usar Espejar Escorrer a água E Não esqueça Que o importante É ser feliz Jamais Jamais Busca Gabiru Ok, beijão Beijão Comunicação do Brasil Esta é a Jovem Pan Você liga 0800-777-1009 Se vocês estiverem em qualquer lugar do país E a ligação será debitada em conta de Marcos Kias Isso mesmo Marcos Kias No Limits To Call No Limits to Call Isso aí, minha Isso aí, bola Alô E aceitamos Long Distance Long Distance Call Alô Alô Não, terceira 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 vez Pode falar E queria falar com o pastor Poderoso Castiga Poderoso Castiga Boa Eu gosto muito do que você quer falar comigo O que você vai pensar Ah, não gosto Eu gosto muito Não quero falar muito convite É muito chato Convite é É meio galvão esse cara, não? É meio Antigamente tinham navalhada, tinham os caras criativos ligando Hoje em dia tem esses caras desanimados Hoje em dia não Hoje em dia O que você quer falar com o pastor, irmão? É que o meu celular antigo está com um problema Ligando a tela lá Aí eu queria ver se ele podia me ajudar É, porque Outra de operadora Aquele negócio de PT 550, aquele tijolão, lembra, Emílio? Aquele era telefone, né? Aquele meia um vinte da NOC Ele não vaiava, não, irmão Aquele era telefone Lembra? Do Elite Ele não perdeu o sinal, não, não E o NOC é meia um zero, dois zero Quem é? É o Chaveiro da Baixada Ô, Chaveiro Ô, Chaveiro Opa Adol a boleta Alevandro Você também vou te falar, hein? Sem assunto e liga pra gente O que é assunto? Ô, Emílio Hoje saiu aqui no Jornal Exo Aqui o Evandro está lançando o livro Evandro lançou o livro já Lancei o livro já Parabéns, Evandro Obrigado Sucesso em vendas Paguei os pedreiros Acabou Adquire seu exemplar lá em casa Autografado Adquire Adquirar Eu falei Melhor Gostei da entrevista do Rafinha Bastos aí Nós também Nós também Faz um mês e meio já Isso Faz dois anos É difícil ligar pra você, né? Tá certo Ele tá fazendo a agenda do mês passado Tá bom Beleza Valeu Tchau Antigamente quem escrevia livro era Guimarães Rosa Machado de Assis Machado de Assis Hoje qualquer Zé Maneme Fernando Pessoa Fernando Pessoa Hoje qualquer Zé Maneme Hoje Evandro Santos O cara não tem nem o primeiro grau Segundo grau Primeiro eu tenho Eu não tenho Não tem Por isso que eu sou a favor Você falou bonito agora Por isso que eu sou a favor De ter cada vez mais político corrupto Dos caras roubarem bem a gente Porque é uma esculhambação O que que meu almanac tem a ver com isso? Meu almanac de salão tem a ver com isso Antigamente Cris Pector É Oswald de András Cecília Meirelles Tinha os cara, né, meu? Essa de Queiroz Tinha os cara, né? Essa de Queiroz Hoje em dia qualquer um lança ali É Zé E vai dar mais Fernando Berisso Fernando Pessoa Agora Evandro Santos arrasando É Érico Beríssimo Isso aí, bicho Não dê confiança pra esse pessoal Você vai sempre triunfar diante da negatividade O Gago não consegue nem É Nem falar Eu tenho olho do meu sexo maravilhoso Ele aumenta, né, filha da mãe? Alô Alô Quem fala? Fui boi no nariz, maravilhoso Quem está falando? Eu liguei no outro bloco aí Vai ligar pra sua mãe, irmão Vamos fazer a ligação dela Ah, e sim, hein? Pode ser Então, Sabrina Sato Collin Nossa querida Japinha ligando para personalidades Boa, boa Alô José Luiz da Atena Quem é? É a Sabrina Sato Eu tô vendo você Oi, Japa Mais linda do mundo Ai, obrigada Tudo certo? Eu vou bem e você, Japa Tudo certo também Eu tava ontem Fussando na internet Eu vi em várias matérias Aí eu achei umas coisas de você Eu achei tão bonita sua história Hein? Eu achei muito bonita sua história Sua história de vida Eu tava ontem fuçando na internet Ah, é? Vários artistas Porque eu gosto de ficar lendo essas coisas Aí eu achei muito linda sua história Legal Fico feliz que eu gosto muito de você Eu acho você bacana pra caramba E uma maravilhosa profissional Obrigada Adoro você Você, Batena É o encrenqueiro mais famoso do Brasil Eu adoro você Eu não Eu não faço Eu tô correndo de encrenca ultimamente Por quê? É que ela me procura Jura? É Mas não tem jeito Você fala muito sobre coisas na televisão Que acabam atraindo, né? Essas coisas É, claro Claro Deixa eu te falar outra coisa Uma coisa que me chamou muita atenção Nas coisas que eu tava lendo de você Você não sabia que eu tenho isso? Eu adoro ficar lendo biografia das pessoas E aí eu tava lendo Que você faz coleção de relógio E aí você tem mania de dar os relógios pras pessoas Mas eu vou te elogiar o próximo relógio que eu ver com você Pra tentar ganhar o gol Vou elogiar o relógio seu Pra tentar ganhar Mas deixa eu falar Você dá o relógio Porque você tem medo de inveja Ou é generosidade mesmo? Não, é melhor dar o relógio, né Sabrina? É verdade É verdade É verdade Não é melhor dar o relógio? É É melhor do que a inveja Ficar com a gente Tudo que eu elogio em você, você dá? Às vezes Às vezes Quando eu vejo que o olho ficou muito assim Em cima do negócio Eu dou Eu dou mesmo Legal As pessoas assim Quando te olham assim Fala Ixi, já veio da Tena Com as tragédias dele É assim É pior do que isso Nossa Mas eu acho você um cara super família Eu dou notícia boa também O que eu posso fazer Se a maioria das notícias é ruim? Uma notícia na semana inteira? Tá Me arruma Me arruma um lugar melhor Que vai ter notícia melhor Menos desigualdade Evidente que você viver no país Hoje você vai ter notícia de mais violência Que falta de grana gera violência Miséria gera violência E vamos esperar que um dia a coisa mude, né? Eu dou a notícia ruim porque ela existe Agora O Nelson Rodrigues já dizia É melhor você mostrar os podres da sociedade Do que ficar empurrando pra debar do tapete Senão o cara que é autoridade não faz porcaria nenhuma pra resolver Concorda comigo? Concordo Então pra você a miséria é o que é de pior na sociedade Em qualquer lugar do mundo A concentração de renda no Brasil é muito grande E a diferença de renda é enorme Tem gente que tem muito dinheiro Tá aí da lista Os mais ricos do mundo E tem gente que não é dono bem da roupa do corpo É o lado social da coisa Que gera violência Mas será que tem solução pra isso? Tem Rezar muito Se a gente for confiar nos homens que a gente elegeu Vai ser difícil a coisa melhorar Fala mais Ah, mas O que mais você quer saber? Eu quero saber Ah, não sei o que você quer saber de mim agora Já falei muito de você De você Se atualmente você tá namorando Não, eu tô sozinha, você acredita? Eu não consigo arranjar o namorado da Tena Você não tava com o moço bonito até outro dia aí? Mas não deu certo Mas não deu certo por quê, Sabininha? Não É porque é muito difícil as nossas vidas Ah, não deu certo o relacionamento Isso Eu entendi essa palavra Eu não dei certo Não, não É o relacionamento É o relacionamento também Esse negócio de não dar certo É, relacionamento é muito complicado Ah, eu até adorei falar com você É, o prazer foi meu, Sabininha Dá um beijo lá no Emílio Do pessoal todo lá E saiba que Você é uma amiga muito querida Eu gosto demais de você A Matilde te adora Meus filhos também gostam muito de você São exemplos de profissional De uma menina muito bacana É difícil Você ver uma pessoa tão famosa, bonita, legal É como você continuar sendo o que você é Isso é o que mais vale na vida Os valores morais são os mais bacanas E você, você tá entre as pessoas que mais gostam No meio da televisão Aê Que bom, que bom Eu também te ajungaram super iluminado Entendeu? Um encrenqueiro bem bacana Que eu gosto demais Adoro te ver na TV Tá bom, beijo, Sabrina Um beijo Beijo, beijo, beijão da Tena Tchau Muito bem, meus queridos Belas canções Musiquinhas legais Coisas bacanas Rito do momento E é hora de irmos desta para uma muito melhor Amanhã estaremos de volta Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Terminou, terminou Mas já terminou Terminou E eles não desistem Tá bom mesmo Você ouviu Pânico